Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é aquele desafio dos 100 reais. Dessa vez eu fiz um desafio de 100 reais temático e escolhi fazer combinações de looks coloridos, que eu sei que vocês adoram, muita gente tem dificuldade em escolher looks coloridos e acho que às vezes, sei lá, precisa gastar rios de dinheiro em roupa colorida e você não precisa. Então eu fiz esse desafio dos 100 reais, looks de até 100 reais com roupas coloridas. Se você já gostou dessa ideia, você já deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim e vem comigo ver os looks que eu montei. Então vamos lá começar a caçar lookinhos coloridos de até 100 reais. Tô aqui na Renner e Ceia Aberto, que são os meus favoritos, e bora caçar look aqui colorido de até 100 reais. Eu gosto de entrar... Vamos ver aqui, procurar calças coloridas. E aí vocês sabem que eu gosto de ordenar por preço, porque, né, temos uma limitação aí de 100 reais. Bora colorido. Já achei aqui uma coloridinha aqui. Calça vai ser difícil aí, 100 reais, porque, né, 79. Aí a gente tem 20 reais pra uma brusinha. Será? Será que a gente acha uma brusinha por 20 reais? Vamos ver. Já gostei dessa calça e vou pegar essa aqui também, vai. E aí agora a gente vai na blusinha, então, já... Aqui calça também a gente não vai ter muita opção além disso, né? E blusinhas... Vamos ordenar por menor preço. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é o quê? 80 reais. Eu tenho 20 reais pra blusinha, vai ser puxado, hein? Olha, já não deu. Já não dá. Tem essa aqui, ó. Essa manga curta lilás com vermelho. Não sei se eu amo muito, não. Vou confessar. Tá, eu acho que eu vou ter que escolher, gente, essa calça aqui que é... Marronzinha. Enfim, é um mostarda, né, isso aqui, gente? Isso aqui é mais um mostarda. Porque aí é 60 reais, né? E aí eu tenho 40 reais de blusinha. Acho que é melhor. Já gosto mais aqui, ó. Já super dá pra fazer um look colorido com este. Esse eu amei. Quatro. É isso daí, ó. Já amei, gente. Ah! Aquele eu gostei. Dá pra fazer um look monocromático. Vou dar várias opções aqui pra vocês. Ah, esse aqui tá meio azul, fica lindo. Nossa, hoje vai render, hein? Tá, então já gostei aqui de um look que eu escolhi. Então, eu já escolhi essa calça. Vou abortar essa missão aqui. Essa calça. Deixa eu montar aqui pra vocês. Ó, essa calça. Não, meu filho, diminui aqui, vai. Essa calça, tá? Com a blusa... Essa aqui foi a que eu mais gostei. Vai ficar, acho que lindo. Ai, já gostei, gente. Com essa blusinha aqui. O que vocês acharam? Gostei muito! Gente, eu amei. Né? Não é muito a minha cara, né? Porque vocês... Bom, até que é, vai. Essa manga bufante nem tá tão bufante assim. Ela tá mais um arrumado do que bufante. Aqui, aí fica um coral. Ela é tipo um coral com o amarelinho. Ai, é um look colorido, gente. De até 100 reais. Aqui, ó. A calça está 60 reais. E a blusinha... Que está por... Por, por, por... 40 reais. 100 reais certinho, ó. É um laranja. E vai ficar tipo um laranja com... Oh, fio. Um laranja com um gostardinha. Gostei muito, já. Primeiro look feito. Done. Vamos ver outro look aqui. Acho que dá... Vamos ver na ceia. Que aqui já ficou difícil, né? Ah, só se eu pegar uma saia. Vamos ver se tem alguma saia colorida aqui. Saia. Saia, saia, saia. Menor preço, né? Que a gente não tem tanta opção assim. Saia. Ó, já tem um verde aqui. Mas também não tem muita opção. Que aqui, ó. Vai dar 80 reais, 20 reais. A gente já viu que está difícil de arrumar uma blusinha de 20 reais, né? Ah, uma saia... Aqui, ó. 60. Uma saia amarela. Já gostei. Aqui, ó. Olha uma... Essa aqui, vai. Porque a gente já usou uma amarela. Mas, gente. Vocês estão vendo. Tem várias opções aqui, né? Ó. Uma saia midi. Ai, gente. Eu estou de olho nela. Mas não estou podendo, né? Então, você que está podendo comprar, compra. Porque eu achei a gracinha. E vamos lá voltar para a blusinha. Blusinhas, blusinhas, blusas e sweaters. Mais um roxo. O que a gente pode fazer com roxo? Roxo com rosa. Fica lindo. Menor preço. Acho que tinha uma coisa rosinha. Não tinha. Vamos ver. Blusa. Fiquei certa. Camiseta, né? Blusas e camisetas. Eu vou pegar aí blusões e sweaters. Blusas e camisetas. Menor preço. Ai, roxo com amarelinho também fica lindo. Eu adoro roxo com amarelinho. Aqui, ó. Com rosinha. Já fica tchutchuco. Deixa eu ver se a gente acha uma blusa mais arrumadinha. Quanto que eu tenho aqui? Quarenta reais. Vamos ver se a gente arruma uma blusinha. Quarenta reais. Queria uma rosinha. Ó aqui, ó. Rosinha. Já achei uma rosinha ali. Deixa eu separar ela. Cadê? 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 Essa rosinha aqui. Gracinha. Vamos ver se a gente acha mais alguma outra coisa. Por quarenta reais. Ah, dá para fazer lilás com lilás. Mas vamos em looks coloridos, né? Que eu falei que vão ser looks coloridos. Já acabou. Não tem mais. Então, a regatinha achei muito simplinha. Já gostei dessa com a saia. Ai, gente. Gostei. Vocês gostaram? Ó. Com... Deu cem reais certinho. Volta lá. Olha que lindo que fica, gente. Rosa com lilás. Mas eu amei. Amei, 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 amei aqui, ó. Uma blusinha meio ombro a ombro. Bem charmosinha. Rosinha. E a blusinha lilás. Aí, ó. Pronto. Mais um look de cem reais. Yes! Concluído com sucesso. Eu adorei esse look. Super usaria. Facilmente. Facilmente. Gostei muito. Vamos para... Último look. Vamos ver agora na C&A, né? Que eu não vi nada. Vamos procurar na C&A. Já vou até fechar aqui a Renner. Vamos para a C&A. Bem, gente. Como não é difícil a gente encontrar coisas legais. Vocês querem o quê? Calça, será? Vai ser mais difícil. Acho que calça. E camisetas, né? Camisas aqui. Será que a gente entra? Acho que sim, né? Camisas. Vamos ver. Calças femininas na C&A. C&A tem bastante coisa legal. Menor preço. Não maior, Amanda. Maior a gente não vai dar conta de cem reais. Menor preço. Menor preço. Não quero também isso daqui, não. Não quero moletom. Não quero um negocinho mais arrumadinho. Tipo, essa aqui tá arrumadinha. Essa vermelha, né? Calça feminina alfaiatada. Aqui, ó. Alfaiatada. Legal. Alfaiatada a gente gosta. Olha que preço bom, gente. Aqui a outra rosa. Às vezes a gente tem outras coisas diferentes. Até cinquenta reais acho que rola. Aqui, ó. Bonita também. Esse clochard. Clochard. Que massa. Eu tava pensando... Ah, essa é uma verde também, mas acho que a vermelha vai ficar mais legal, né? O que eu separei aqui? Ah, essa mais justinha. E essa clochard. Mas acho que eu prefiro a clochard. Tá quarenta e seis. Tá? Seis reais diferentes. Vamos ver se eu vou precisar desses seis reais diferentes, tá? Acho que eu já gostei da vermelha, gente. Porque o preço agora está aumentando. Eu já não tô gostando tanto. Quero ter um pouco mais de flexibilidade aqui. Então, tá. Já escolhi calça vermelha. Eu quero essa daqui. Quarenta e seis reais. Então, a gente tem... Cinquenta e quatro. Tá bom, hein? Pra ficar uma blusa. Vamos lá. Menor preço. Dá pra escolher até uma blusinha mais legal, né? Apesar de que também não tem nada muito maratex na C&A, né? Já estão em quarenta e sete reais. Não vi nada colorido. Aqui, ó. Ai, eu adoro rosa com vermelho. Vocês sabem. Ai, vermelho com laranja fica lindo também. Ó, dá pra fazer um look todo de vermelho monocromático. Aqui já não dá. Já passou. Cinquenta e nove. Já escolhi essa, né? Então, já vou desescolher essa. Gostei muito dessa. Vamos deixar aqui, ó. Quarenta e seis reais. E... Vamos fazer com vermelho... Com rosa? Dá pra fazer com laranja também. Mas, ó. Quarenta e nove. Já deu. E... Um look... Vermelho e rosa. Que eu amo! Que é a minha cara todinha. Amei, gente. O que vocês acharam? Ai, vermelho e rosa. Deu certinho. Ainda sobrou, acho que uns... Uns reinhaizinhos. Porque eu tinha cinquenta e pouco, né? Cinquenta e quatro. E a blusinha é... Cinquenta. Sobrou quatro reais. Dá pra tomar um sorvete depois no beck, tá? Ai, eu amei esse look aí, ó. Mais um look colorido de cem reais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a combinação favorita que vocês mais gostaram, que eu adoro saber. Tá bom? Se inscreve no canal também, a gente tem cinco vídeos na semana, um montão de conteúdo que você não pode perder. Até o próximo vídeo. Tchau!